Música Foi lançado no auditório da pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde o grupo de estudos em atenção psicossocial e drogas, batizado pelos idealizadores como APES. O foco das pesquisas do grupo vai ser a saúde mental. É muito importante que haja dentro da universidade grupos que se dediquem ao tema da saúde mental. Então, nesse sentido, a abertura do grupo é um marco já em si. Os professores fundadores estavam idealizando o APES desde dezembro do ano passado. A tendência é que o grupo concentre as pesquisas sobre saúde mental no programa de pós-graduação em enfermagem daqui pra frente. Música Música